O Meia Bitello aceitou a proposta do Dinamo Moscou da Rússia. Com isso, o atleta do Grêmio sequer voltará a Porto Alegre depois do amistoso da seleção olímpica. O jogador segue no Marrocos aguardando o aval para viajar à Europa. O clube gaúcho e o Dinamo discutem os últimos detalhes para concluir a negociação. O Tricolor aceitou vender Bitello por 10 milhões de euros, cerca de 53 milhões, e agora ajusta termos finais para assinar o contrato. Entre São Paulo se enfrentam hoje, no Beira Rio, às 9h30, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado está em 14º com 26 pontos. O time de Eduardo Cudê volta ao Nacional para acabar com a compra da sequência de 10 partidas sem vencer pela competição. O Colorado está em 14º com 20 milhões de euros.